Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Todo Mundo em Pânico, História, Curiosidades e Piadas de Peido Parte 2. Lá do canal, Piuí, bora assistir esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Não vamos perder tempo porque esse vídeo é longo, então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, já sabe o esquema, espada do negão tá aqui pra vocês beijarem à vontade, a nossa querida Black Shark, né? Pra vocês beijarem aqui à vontade. Continuem me dando visualizações sentadinhos aí, é claro, depois que vocês terminarem de ver o vídeo comigo, se levante com toda calma e vai nadar com o nosso querido e amado Tubarão. Vem brincar comigo, vem! Vamos perder tempo direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta nova que vocês vão ver agora, beleza? Essa daí que é a abertura. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal do filme. Semana passada tivemos a primeira parte de Todo Mundo em Pânico. E agora tá na hora de continuar essa saga com mais dois filmes. E um deles, meu Deus. Já viu, né? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, corre lá porque a história é concluída. Já vi, já vi. Mas se você acompanhou tudo direitinho, apaga as luzes do seu quarto, faz um pedinho no sovaco pra entrar nessa vibe de Todo Mundo em Pânico e bora encerrar a saga aqui no canal PeeWee. E na boa, a gente teve que ver um carro subindo, normal? E eu acho que a gente pede um like, né? Cara, o quinto filme machuca. Deixa um like aí, por favor. Machuca? Marcos, não é isso. O sucesso do terceiro filme deixou claro pra Dimension que é o seguinte. Dá pra fazer tudo no Mundo em Pânico e fazer dinheiro também. Você tem que tá, mano. Ganhar dinheiro. Ah, gente. Perdão. Vocês tão vendo aí? Eu esqueci de falar. Vocês tão vendo que tá aparecendo um chat aí em cima? Esse chat aqui é porque eu tô fazendo... Ao mesmo tempo que eu tô fazendo esse react aqui, eu tô fazendo a live lá na roxinha, tá bom? Então se você não tá me seguindo lá, né? Se inscreve lá também ou me segue pra vocês estarem vendo esses vídeos comigo antecipadamente, beleza? Vocês vão estar vendo primeiro com todo mundo. Então é isso. Vamos lá. Vamos continuar? Seguindo os moldes do terceiro, nós vamos fazer uma parada que é o seguinte. Vamos pegar referência de filmes famosos dos últimos três anos. Porque daí tá fresco na cabeça das pessoas e quando elas vêm no filme elas vão lembrar. O segundo filme fez aquela sketch com o Exorcista que a gente adorou, mas ele não fez dinheiro, né? Todo Mundo em Pânico 4. Esse 4 eu não tô lembrado, se eu ver. Esses últimos aí que eles vão falar, o 4 em diante, eu não lembro se eu assisti, cara. Na boa. Não tô lembrado. Vamos lá. Caraca, é sério? Check it out new. Check it out new. E aquela história, né? Os caras precisam serrar o próprio pé pra fugir dali. O único problema é que o Dr. Phil serra o pé errado. É o pé errado. Sério isso? Me perdi. Mas vamos à história. O Charlie Sheen morre porque ele confunde o remédio pra dormir com Viagra. E o Cold, ele foi pra uma escola militar. E daí, ela vai começar a cuidar de senhorinhas, que é o novo jeito dela de ganhar dinheiro. E daí, ela vai ter uma casa onde tem uma senhora catatônica. Assim como acontece no filme, eu grito. E, cara, ela chega lá e a casa parece meio estranha. O cara lá tenta esconder o que tá acontecendo. Só que ela começa a perceber que tem um garoto lá que fala com o bote de gato. O Toshio. E aí, Toshio? Amamos você. Olha, você pode até não gostar das piadas deles, que na maioria das vezes são ruins. Mas a gente precisa reconhecer que esse quarto, todo mundo em pânico aqui, cara, a produção dele é muito boa. Porque os cenários, às vezes, eles são tão parecidos que parece, realmente parece que eles gravaram o mesmo cenário do filme original. Jogos Mortais é igual. A fotografia é muito parecida também, então, ó, a produção dele é top. É bem feitinho, cara. Mas, assim, eu vou dizer uma coisa. Se você viu esse filme na época que lançou e tal, e deu risada, ele vai ter um valor a mais. Porque eu vi quando lançou e eu adorava assistir esse filme quando tinha o DVD e tal, e o Leo acho que não gostava. Então, a nossa diferença hoje em dia é que ele acha piadas idiotas e eu dou risada. Até mais feliz. Ele já é tipo eu. Cara, eu sou muito bobo também. Quando eu vejo alguns filmes assim, às vezes a piada pode ser até merda. Mas, eu rio na hora. Mas, aí, depois eu fico pensando, pô, peraí, é isso mesmo? Então, aí eu volto ao normal. Aí eu acabo não gostando. Mas, enfim, vamos lá. A gente conhece o vizinho da Sabé, que é o Tom Ryan. E ele tem a sua filha, sua filha, que não importa o nome, até porque, sei lá. Ele tá tentando se reaproximar dos filhos dele, né? Ah, mas tanto faz. E esse filme aqui, meio que... Ah, tá. Essa parte aí do Tom Ryan, é naquele filme Guerra dos Mundos. Tô ligado, tô ligado. Ele conhece essa garota assim, eles começam a ter uma ideia. É, isso daí eu não vi, não. Não tô lembrando de nada. E daí ela ainda conta pro cara que ela tem um passado traumático. Porque ela virou boxeadora, os moldes de menino de ouro. E ali aconteceu uma coisa muito triste. Ah, tô ligado, essa cena aí. Que isso? Morreu todo mundo. Ah, pronto. Ai. Ui. Essa cena é muito boa, velho. Nossa, todo mundo, velho. Galera quebrando o pescoço em sequência, é bom. Maravilha de crime crack, né? A Terra, então, é invadida, exatamente como aconteceu na Guerra dos Mundos. Caraca, mano. Tom Ryan e seus filhos são abduzidos, e enquanto eles estão lá com os alienígenas, a Cindy se une à Brenda novamente, e elas vão parar em um estranho vilarejo. Elas estão tentando descobrir mais sobre o passado do Toshio. De onde que ele tá aparecendo, e tudo. E elas acham que o Toshio... Ah, peraí, eu acho... Peraí. Que foi o responsável por matá-lo, exatamente o que acontece no Grito. Eu acho que essa cena aí, eu acho que é o que eu tô lembrado, mano. Então, assim, eu não devo ter esse vídeo, esse filme todo, mas algumas cenas dessa parte aí, por exemplo, pra lá, eu tô me lembrando de algumas coisas. Dessa menina aí que é cega, por exemplo, eu acho que ela vai entrar na... Se você numa igreja, sei lá, ela vai sentar num trono lá, pensando que é um vaso, e vai, né, soltar o barro ali na... Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que daí pra lá, talvez eu me lembro, mas eu não cheguei a pegar esse filme do início pra assistir todo, tá ligado? Então, por isso que eu não tô lembrando de algumas partes. Aí eles vão até essa vila aí, encontram o pai do cara e descobrem que, na verdade, ele é o padrasto. E ele não matou ninguém, não. Ele amava o Toshio, cara. Só que o Toshio morreu. E ele morreu naquela luta de boxe. Ah... Tá tudo interligado. Entendi. Tá parecendo uma Marvel, mano, ó. Eita! Quebrou o ano todo. Eu acho que é bom isso aqui, sabe por quê? Que é a piada que eles fazem com o Shaman de ter esses múltiplos post-wift, tá tudo ligado uma coisa na outra. Eu acho engraçado isso. Porque é tão idiota que... É cômico. O fato do Toshio ter morrido na luta de boxe é engraçado. Só que o padrasto do Toshio é morto com uma facada. Pelo retardado. O que eu tenho a fazer é... Ô, caraca. Quem foi que tirou esse idiota da cadeia? O irmão dele, o xerife. Tudo idiota. É do seu negócio. Eu adoro. Eu adoro quando o assassino mata e daí ele diz assim Meu Deus, quem é que soltou esse maluco assassino? E aí um cara fala Foi o irmão dele, o xerife. O xerife dele também. O detalhe é bom, ele apontando pra estrelinha. Nesse momento eu perdi o assassino. Ai, ai, ai. Eu adoro isso. É muito idiota, mas não é muito bom. E pra ser sincero, a gente correu com o assassino desse filme aqui e eu só quero... Não tem referência, né? E cara, como a gente já falou Todo Mundo em Panic é cheio de skets. Algumas funcionam, outras não. Eu acho que esse filme aqui tem boas skets. Tem a cena lá do Brokeback Mountain que eu acho maravilhosa. Essa cena é muito engraçada. Tá ficando doido, velho? É muito ruim. Nossa, esse cara é o Brandon Frazier do Paraguai. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. A presença dele incomoda, cara. De tão ruim que é. Irrita. Mas tem uma cena que eu acho maravilhosa. O pessoal vai atacar ele, ele atira pra cima do pessoal se afastar e daí ele continua falando e daqui a pouco cai a massa dela atrás dele. Como é que é isso? Eita noz. Coitado. Depois a piada tá por hora porque dá um tiro ainda a mais, né? É, não, mas a primeira vez é boa. Eita, esse filme tem esse problema que já tem em todos os outros. Que eles alongam a piada além do que deveria. Vai buscar em outro lugar. Por que eu... Pare. Apenas pare. Por favor, pare. Isso precisa parar. Qual o nome desse garoto mesmo? Esqueci o nome dele, mano. Elas são abduzidas e são colocadas junto com o Tom Ryan e os filhos dele e mais um... Ah, essa parte aí eu lembro também. ... lá de Jogos Mortais, né? E ali rola todo um clima e tal. Primeiro, eles conseguem escapar da armadilha do Billy porque a Cindy tem um mal falso. E aí depois, o Billy junto aos filhos do Tom Ryan rola um momento de família. É, ele... Muito ruim, muito ruim. E o Billy fica muito tocado por ver que os filhos do Tom Ryan eles perdoaram ele por ser um pai de merda e ele tava disposto a sacrificar pelos filhos. Aí o Billy fala assim não, o meu papel tá cumprido aqui. Desculpa ter prendido vocês. E ele solta todo mundo. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, galera. Eu peço perdão por matar milhões de pessoas. Não é? E o filme termina com todo mundo feliz com narração do James Earl Jones olha lá, Morgan Freeman lá no Guerra dos Mundos e... É idiota, mas... É curioso e tal. E ainda termina com o bebezinho do Billy nascendo. Ah, o bebê do Billy é bom. A cara dele é boa. Todo mundo em Pânico 4 recebeu críticas negativas só que a bilheteria dele até que foi boa. Tipo, teve uma queda pra ver esse aqui. Só que assim, é melhor ainda que o segundo filme e pra um filme desse padrão fez grana, pô. Melhor que o segundo? Sério? Não, tá bom. Não tem graça, assim. Mas é aquela mesma história dos outros, entendeu? Que caraca! É uma coisa que incomoda profundamente. É moto, né? Não é moto. Eu acho que é moto, né? Não tem barulho de moto, não sei. Ou é barulho de um corno correndo, não sei. Vamos falar desses filmes do mundo em Pânico. Ai, não. Todo mundo em Pânico acabou no 3. Como se os outros 3 fossem maravilhosos. Tá que pariu. Eu tô brabo, mano. Precisa acelerar a merda da moto pra descer a pleura da porcaria da ladeira, cacete. Pô. Nossa, os entreus eram os primas, né? Gente, pelo amor de Deus, é um filme de gente peidando e fazendo sexo e caindo no peito e escorregando na merda. Isso não é um grande filme e nem nunca vai ser. Esse filme aqui, eu acho a única coisa dele que é pior do que os outros é o Tom Ryan. Mas ainda assim, cara, pra mim, ele tá no mesmo nível de todos os outros. Ele tem as esquetes que vão divertir você, tem as que não vão. E eu acho que é um filme leve e fácil de assistir, entendeu? Independente de gostar ou não gostar, ele é um filme de boa de assistir. E aí, a gente agora vai partir pro Todo Mundo em Pânico 5 que não é um filme de boa de assistir. Não, é aí que tá o problema. Beleza, se quer falar que é um filme que eu assisti no nebo, daí é no 5. Porque esse filme aqui não me fez rir em nenhum momento. Poupa, pouca raiva, pouca... Poupa, pouca raiva. Mas você tá brava? Todo Mundo em Pânico 5. O retorno do quarto filme aparentemente não foi o que eles esperavam, até porque a sequência demorou muitos anos pra lançar e foi só em 2013. E teve o David Zucker no roteiro, só que a direção é do Malcolm Lee. E, cara, esse filme já começa muito mal. Tem uma cena do Charlie Sheen junto com a Lizzie em Lohan lá e é... Coisa sem graça. Chato pra caralho. Cara, pra mim a pior parte desse filme é ele não trazer de volta a Anna Faris que é a Cindy. Porque eu acho que ela é a conexão que tem entre todos os filmes, entendeu? E o fato de ela não estar aqui. E ela fala que na época ela tava grávida, já tava em outra, ela não queria mais trazer todo mundo em Pânico, entendeu? Passou o período disso. E aí ela ficou de fora e eu acho isso muito ruim, cara. Senti falta desse personagem. A Rebecca Hall também não tá aqui porque a Brenda é uma boa personagem, só que ela tá pedindo muito dinheiro, então nem vamos colocar ela. Ela tava pedindo uns três pastéis pra participar do filme. E o pessoal só tava ali costando de dois. E daí ela pediu pastel de quatro queijos. Ai, caraca. O palmito é mais caro que o queijo. Depende do queijo. O gorgonzola é mais caro que o palmito. Essa cena inicial que a gente comentou tem o Charlie Sheen ali de Saint Lohan gravando o seu sexo. E daí, cara, é meio a atividade paranormal. O que que é isso, velho? É, uma cena meio sem tom cômico porque eles começam a fazer um circo do solé na cama, assim. É completamente perfeito. É, eles quiseram falar que a relação sexual tava muito boa, né? Eles começaram a fazer aquela parada de acrobacias e tal, mas a cena se perde completamente. Ela é inspirada em atividade paranormal, então a Litsyn Lohan é possuída, mata o Charlie Sheen e a partir disso as duas filhas do Charlie Sheen ficam órfãs. As irmãs do Charlie Sheen estão adotadas pelo Dan, que era o George antes. Nossa, que bizarro. Ele voltou pro filme e aqui tem uma cantora que eu não sei nem pronunciar o nome dela. Ashley Tisdale? Isso aí. Bota, mano, não sei bem que bem. É que eu sou fã dela. Ela é a nova Cindy do filme, eu acho, sei lá o que eles tentaram fazer, mas, cara, eu acho que ela nem queria fazer esse filme porque a cara dela de desgosto em tudo que ela faz é evidente, né? Ah, é que eu acho que quando ela tava fazendo as cenas ela deve ter visto assim, ai, onde é que eu me meti? Eu sou burro, né? Eu sou um burro. E olha que interessante, esse filme aqui tem o Charlie Sheen lá no começo, mas ele não interpreta o mesmo personagem, ele interpreta o Charlie Sheen. E aqui tem esse outro carinha que interpreta outro personagem, ele não é mais o George, entendeu? Ele é outro cara. E aí os dois návidos de Todo Mundo em Pânico criaram uma teoria de que esse filme aqui ele se passa no mesmo universo, porém em outra linha do tempo. Cara, teoria pra Todo Mundo em Pânico que essa é isso. Mano, que viagem. Não tem mais nada pra fazer, não? Não, não tem nada. 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 Super Stonks. O casal perde as crianças lá pra uma casa nova e cara, eles começam a ser perseguidos por um espírito que é a mãe dessas garotas. E esse espírito é inspirado na mama. Cara, que referência de merda que eles pegaram. Muito ruim. Que referência de merda. Pô, pegar o filme mama, mamar, sei lá como é que é. Cara, que gosta de ideia, mano. Eu entendo fazer brincadeira de enfiar coisa na bunda e cheirar depois e tal porque pra alguém isso é engraçado. Agora fazer isso com criança não é só ruim como deveria ser um crime, entendeu? Porra, velho. Não pode, né? Não creio. Cara, tá de sacada. Isso aqui dá uma cadeia. E eles deveram fazer uma coisinha legal aqui. Porque a atividade paranormal tem aquela empregada que começa a vencer a casa. É ridículo aquilo. E aqui eles parodiam isso que tem uma empregada que também começa a vencer a casa. Só que, cara, eles não acertam uma, velho. Tudo é sem graça, cara. Era a oportunidade perfeita de fazer piada com isso e não deu. Não consegue, né? Ah, e enquanto a Maria tá vencendo a casa a Jodie, que é a Ashley Desdeu, tá preocupada porque ela vai participar de um grande balé referente a Cisne Negro e o carinha Moisés lá tá preocupado com o macaco César que é um macaco inteligente que ele tá drenando com a letra do macaco. É, e também tem a origem que eles descobrem que eles têm que entrar nos sonhos pra resolver o problema passado. Tá em frente de merda. Tem Valdés também que a única coisa que esse filme acerta é em como fazer uma câmera perambulando pela floresta. Isso é um acerto de merda. Eles entram nos sonhos das garotas e descobrem que a resposta pra acabar com o espírito da mama tá no Book of the Death, o livro de mortas de Evil Dead. E tem uma parada muito curiosa aqui porque Evil Dead foi lançado uma semana antes desse filme. Então tudo que eles fizeram de Evil Dead ali saiu do trailer. Eles pegaram o trailer do filme e precisavam que inspiravam fazer essas cenas. E os 50 tons de cinza que também é parodiado em algum momento aqui só foi ser lançado dois anos depois. Os caras também só pegaram o conceito do filme e o livro e fizeram a paródia. Mano, que bagunça, mano. Cara, a frente do seu tempo. Caraca. O cara é um gênio. A Jojo e uma amiga aeratória vão até essa casa que é inspirada em Evil Dead. Cara, muita viagem, mano. Pra libertar o pessoal. Começa a morrer a gente em cima. Essa cena é ridícula, né, velho? Essa cena é ridícula, né? É outra cena que podia ser boa mas não é, né? Porque, cara, o tom cômico desse filme o ritmo dele é muito errado, cara. Ele não pega o tom em nenhuma piada. Parece que ele tá sempre atrasado. Esse filme ele é parecido com os outros em Parodiá mas eu acho que ele erra numa parada que não deveria errar nunca. É o time. Ele não tem time em cômico. Não tem. Quando ele entrega a piada a gente já pegou ela, entendeu? Aí ela vem... Putz. E ele não é rápido. Ele é um filme lento. Essa cena aqui deles falando as coisas lá do livro e o pessoal se matando no andar de cima cara, ela demora e ela repete e ela repete e ela demora é uma bosta. No final das contas o pessoal consegue pegar o livro falar as palavras mágicas Não, eles batem com o livro na mama, né? Ai, deixa pra lá. Ele tinha que ser muito idiota. Eles não podiam falar as palavras. Daí o pessoal fica feliz pega as crianças de volta Ai, ai, ai. Final feliz. A mesma coisa de sempre. O narrador da história é o César, o macaco. E que os macacos vão dominar o mundo algum dia. E os macacos têm que dominar este planeta. Curtam a Terra enquanto ela ainda é de vocês. Meu Deus. Putz. E quando ele acorda ele é morto pela linha de ser louro. Ele estava dirigindo. Eu acho que eu parei de ver antes disso. Não aguentou? Não. Mas, gente. Nossa! Mano! E o pessoal falou assim Eu acho que está na hora de enterrar essa franquia, né? Caraca! Graças a Deus eu estou enterrada porque esse filme aqui é muito ruim. Esse filme aqui é muito ruim porque todos os outros Todo Mundo em Pânico tem que entender que ninguém gosta. Essa foi uma merda mesmo. Ninguém vai achar graça. Mas os filmes eles acontecem rápido, assim, sabe? Tu assiste de boa. Uma hora e dez. Esse aqui, cara esse filme aqui tem uma hora e quinze e parece que são duas horas e quarenta. Exatamente. E é por quê? Porque não tem timing, velho. O cara não consegue acertar a piada e tem um monte de piada ofensiva que não deveria ter porque não é engraçada e ainda deveria dar uma cadeia. Como eu falei é piada lá da criança. Hum, da menina lá da criancinha. Caraca, mano. Pelo amor de Deus. Realmente. Tem. Tem, mas eu acho que como ele tem algumas sketches que estão engraçadas o pessoal guarda com um pouco mais de carinho. Até porque ele também foi lançado em 2001. Esse filme aqui foi lançado em 2013. Então o pessoal já deve ter aprendido algumas coisas, né? É, enquanto nos outros filmes com certeza vai ter alguma sketch que vai fazer você rir. Esse aqui é bem provável que você passe o filme inteiro sem dar uma risada. Cara, eu vi esse filme vai rir quando acabar o filme. Eu vi esse filme em live com o Bruno e tu tá ligado que o Bruno gosta de rir das coisas, né? O Bruno não deu uma risada, cara. É muito triste. Uma risada ele não deu. É triste. Caraca, meu irmão. Tô triste e não tô feliz. Esse aqui foi o último filme dessa franquia aqui. Ah, esse foi o último. Eu pensei que tinha mais um. Esperam, né? Pelo amor de Deus. Só que se você é um cara que gosta de paródias fique sabendo que o cinema também gosta. Então tem Super Herói o filme, tem Espartalhões. Ah, esses... Cara, Espartalhões eu vi no cinema. Tem Inatividade Paranormal. Tem muita coisa. E esse é um dos motivos pelos quais dificilmente a gente vai ver um novo Todo Mundo em Pânico, né? Porque esse filme aqui deu origem a esse merdel de paródias. Ele foi e começou com isso. Então a marca dele ao longo dos anos ela foi perdendo valor e Todo Mundo em Pânico virou uma coisa muito desgastada, né? A gente vê paródias ruins todos os anos. A gente não quer mais ver paródias. E se Deus quiser não vai ter um outro Todo Mundo em Pânico. E se Deus quiser não vai ter mais uma saga do PeeWee sobre uma dessas paródias. Porque eu tenho muito medo do pessoal vir aqui nos comentários e pedir saga Inatividade Paranormal porque daí não vai dar pra mim. Não, não. Saga Inatividade Paranormal Será que eles fizeram? Deixar isso aqui avisado e deixar isso aqui claro. Você entendeu, véio? Agora vamos logo pro nosso ranking dos melhores e piores Todo Mundo em Pânico? Tá. Posso começar? Vai. Vai. O melhor é o primeiro o segundo melhor é o terceiro depois vem o quarto depois vem o dois depois vem o cinco. É a mesma coisa que a minha. Bom, quer assistir todos eles agora? Não, prefiro morrer. Eu também. Ai, ai, piada véia. Vou mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tem acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Tá aí mitos esse daí foi o canal do Piuí né, trazendo aí a saga Pânico Todo Mundo em Pânico melhor dizendo, né. Esses últimos como eu falei eu não assisti mas mano quando eles falaram eu acho que é Inatividade Paranormal eu acho que eu cheguei a assistir mas mano eu não assisti tudo porque eu achei muita piada de mau gosto ali naquele filme mano putz, ai vou te contar e aquele outro que eles falavam também no final aí do Espartalhões eu assisti no cinema mano pensando que ia ser uma boa ideia assistir com a minha namorada que é minha esposa hoje olha que ideia idiota pensei que ia ser uma coisa boa de se fazer mas eu fui no cinema pra ver essa merda e deu pra mim alguns momentos? Vou ser sério deu mas deu um filme pra você ir um cinema pra assistir mas enfim é jovem só faz merda bom gostei aí da análise deles eu espero que vocês tenham curtido o meu react o link desse vídeo do canal PU estará na descrição pra vocês lá deixar like e visu pros caras também que eles merecem e bom eu vou trazer aí outros vídeos de sagas deles também as sagas que vocês comentarem aqui deixarem nos comentários que eu ver que tá tendo muito pedido daquela saga ali é o que vai entrar na enquete pra gente ver qual vai ser o vencedor pra assistirmos juntos tá bom? é dessa forma que eu tô fazendo então tá combinado assim então é isso muito obrigado a todos só espero que vocês tenham curtido bom já falei isso mas vou falar de novo espero que vocês tenham curtido só aguardem a ajuda do negão até a próxima se cuidem e valeu lalalalalala